MÚSICA Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Que a paz de nosso Senhor esteja com você, filho e filha Onde quer que você se encontre, onde quer que você esteja Hoje nós celebramos o nono dia de Nossa Senhora de Guadalupe Hoje, dia de São João da Cruz, doutor da igreja Hoje celebramos a memória de Nossa Senhora Então juntos, eu quero dizer, façamos a experiência de Deus O clima já é Natal E eu quero saudar a todos que estão me acompanhando Os que acompanham pela Rádio Evangelizar AM 1060 FM 90,9 E nossas queridas Rádios Irmãs, cujos nomes cito neste momento Saudar a você Que me acompanha pela TV Evangelizar Rede Evangelizar de Comunicação Parabólica Digital todo o Brasil Em muitas cidades, canal aberto E agora, já nessa expectativa O Cristo que vem O Cristo que veio Advento Maranatá Vem Senhor Jesus Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Na Trindade mergulhamos Na Trindade rezamos Na Santíssima Trindade Contemplamos Todo o processo da salvação A Criação A Promessa A Encarnação A Morte A Ressurreição O Tempo de Santificação E a Consumação dos Tempos Senhor É diante deste tão grande mistério De amor De redenção De salvação Que compreendemos E rezamos O Evangelho de hoje Que rezamos Meditamos A mensagem Foram Por mandato de João Perguntar a Jesus És tu Aquele que há de vir Ou devemos esperar um outro Jesus Com a serenidade Que lhe é própria Jesus Não faz um grande discurso Porque discursos Não convence São gestos São atitudes São posicionamentos Jesus 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 Vão E digam a João O que vocês viram E ouviram o Senhor Eu deixo de lado os discursos Para fazer a experiência pessoal contigo Eu deixo de lado os discursos Para fazer a experiência pessoal contigo Dá-me essa graça Senhor Dá-me esta graça Senhor Peça Dá-me esta graça Senhor De fazermos essa experiência pessoal Não de proclamar teorias Ideias Doutrinas Fórmulas Senhor Eu deixo tudo isso Para fazer uma experiência pessoal contigo Eu quero falar do que ouço Do que vejo E vejo Senhor Eu vejo no mundo conturbado De um estado islâmico De guerra entre povos De atentado contra a vida Dos nascituros Dos idosos Eu vejo Senhor Em meio a toda essa Tempestade Eu vejo a tua ação Senhor Eu vejo Cegos recuperando a vista Eu vejo Paralíticos andando Eu vejo Mortos ressuscitando Eu vejo Leprosos sendo curados Eu vejo A boa nova sendo Propagada Aos pobres Aos pobres Realiza em mim Realiza em mim Realiza em mim Intercessores Vamos juntos Intercessores Senhor Por aqueles que estão precisando Desse momento de cura E libertação Senhor Por aqueles que estão precisando Experimentar E eu me coloco Senhor Dentre tantos Eu preciso ser tocado Eu preciso ser libertado Senhor Coloque a mão nos olhos Por favor Senhor Toque os meus olhos E faça-me ver Além da aparência Dai Luz ao meu olhar Dai A luz Ao meu ver Tirai-me a cegueira espiritual Tirai-me a cegueira emocional Senhor Toque minhas pernas Para que eu possa voltar A caminhar Na vida da igreja Toque as minhas pernas Para que eu me ponha A caminho Senhor Pelas tuas Santas chagas Uma gota do teu sangue Redentor Recaia sobre mim E cure minhas feridas Minhas lepras Minhas mágoas Meus ressentimentos Senhor Que todos aqueles Que estão fadados A morte Possam recuperar A vida na graça Eu creio Senhor Nossa Senhora Auxiliai-nos Nossa Senhora Intercedei Nossa Senhora Rogai por nós São João da Cruz Rogai por nós E para que você pense O amor De São João Consiste em despojar-se Desapegar-se por Deus De tudo O que não é dele O amor Consiste Em abandonar Tudo Que não é dele Eu volto já O amor Ou o amor Que não é dele Que não é dele Ou seja Que não é dele Tudo É AMA Você Queridos filhos, amado povo de Deus É tempo de Natal E é nesse espírito que nós continuamos e ontem fizemos Ah padre, ontem o senhor não rezou Eu esperei que o senhor fosse rezar a missa do meio dia Gente, não é preguiça É que a gente caminha em comunhão Ontem tivemos reunião do setor centro, pessoal do Face Pode acreditar, no meu coração não faltaria uma sequer Ainda mais que ontem foi o quarto dia Onde nós demos o quarto nozinho Você fez onde? Então repita comigo Pela Santa e Chagas de Jesus Abri as portas do emprego, senhor Pelas Santa e Chagas de Jesus Abri as portas do emprego, senhor Pela terceira vez Pelas Santa e Chagas de Jesus Abri as portas do emprego, senhor E pela quarta vez Pelas Santa e Chagas de Jesus Abri as portas do emprego, senhor Hoje é dia de São João da Cruz E às 16 horas, depois da terça da Santa Enxagas Você vai acompanhar o filme A vida de São João da Cruz Onde, padre? Toca o sino sacristão Na TV, evangelizar com grande orgulho Em outros canais você não verá Aqui sim, São João da Cruz, rogai por nós Ele que disse, o demônio teme a alma unida a Deus Como ao próprio Deus Sim Escute esse testemunho Meu nome é Sônia Regina, moro em Toledo Escuto o senhor pela Rádio Integração 1380 O meu testemunho é que temos um comércio E a coisa não anda fácil pra ninguém Toledo Faço quase todas as novenas Mas ontem, dia 7 do 12 Na novena de Nossa Senhora do Guadalupe Opa! Conseguimos efetuar uma venda Que estava praticamente perdida E com isso, iremos conseguir fazer o pagamento Do décimo terceiro dos funcionários Amém! Muito obrigado Graça alcançada Vai lá sacristão, gente, olha Louvado seja Deus E veja que lindo Porque É realmente a doutrina social da igreja As pessoas não estão pedindo riqueza Honrar com os compromissos E eu digo que louvado seja Deus Que nós conseguimos fazer Neste ano E todos os funcionários sabem A multiplicação dos pães E honramos Com a graça de Deus e a sua ajuda associada Escute de novo Meu nome é Sônia Regina Moro em Toledo Escuta o Senhor pela Rádio Integração Meu abraço Mil trezentos e oitenta O meu testemunho é que temos um comércio E a coisa não anda fácil pra ninguém Eu imagino Faço quase todas as novenas Mas ontem, dia sete do doze Na novena de Nossa Senhora do Guadalupe Conseguimos efetuar uma venda Amém! Que estava praticamente perdida E com isso, iremos conseguir fazer o pagamento Do décimo terceiro dos funcionários Muito obrigado Graça alcançada Graça testemunhada Toca os sinos, sacristão E graça partilhada Amém! Camila Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, minha filha Amém! Bom dia, Paz Bom dia! Deus abençoe, Camila Você fala de onde? Amém! Eu falo de Itaúna, Minas Gerais Seja bem-vinda Muito obrigada E você me escuta Itaúna, por que rádio? Rádio Santana FM E eu escuto, na verdade, pela internet Porque eu estou no trabalho Tá bom, então minha salvação a Itaúna, Rádio Santana E a todos que acompanham pelo aplicativo Amém! Pois não, Camila? Pois é, Padre, ontem eu liguei E eu consegui conversar com o atendente Mas a ligação caiu Oh meu Deus, então providência dobrada, hein? Isso mesmo, com certeza Por isso a emoção é muito forte Tá bom Eu estou ligando, Padre, para dar dois testemunhos de duas graças muito grandes que aconteceram comigo Por favor Uma foi a minha aprovação na OAB Eu vinha lutando com isso E aí eu estou bastante nervosa Calma, respira Nós estamos em família Nós estamos em casa Isso E assim, esse ano eu consegui essa aprovação Sim E foi muito importante E acompanhando todas as novenas Mas principalmente com a devoção da Santa Chagas Que eu tenho me apegado muito a isso Eu consegui a cura de um problema na garganta Que eu tive muito sério Oh meu Deus, louvado seja Deus Recentemente, sexta-feira, eu recebi a notícia Eu estou muito nervosa Calma, calma De que eu consegui a cura de um problema que eu tive no coração também Oh meu Deus E... Amém É muita, muita emoção Eu acolho, filha, essa tua emoção Respira um pouco, fica calma Sério, respira, pode respirar É porque você esperava tanto tempo, né? Para dar esse testemunho E é uma graça Uma graça tão forte, né? Muito forte Foram várias graças, sabe padre? Na minha família Na minha vida mesmo Mas eu acho que Essas três graças E essa devoção a Santa Chagas que o Senhor tem nos ensinado Ela gera uma proximidade muito forte a Deus Sim Então é maravilhoso poder hoje conversar com o Senhor e falar isso Porque eu tive um problema recente Eu estava com grandes possibilidades de ter que me operar E receber a notícia do médico na sexta-feira foi realmente maravilhoso Muito mesmo Eu tenho muito que agradecer ao Senhor A todos os santos que eu acompanho as novenas todos os dias Eu escuto o Senhor caladinho aqui no meu serviço Muitas vezes chega gente, eu tenho que esconder o foninho Mas eu não deixo de escutar o Senhor E o dia que eu não escuto é como se faltasse alguma coisa Então eu tento acompanhar na televisão Tenho rezado o texto da Santa Chagas Todos os dias Eu fiz esse compromisso, esse voto com Deus Que é o meu agradecimento Tem muito que agradecer Eu estou muito pequena perto de Deus Para agradecê-lo por tudo que ele faz por mim Amém Camila Que Deus abençoe você De Itaúna Rádio Santana FM 96,9 Ao Hélio Antônio Lara Diocese de Divinópolis Dom José Carlos Souza Campos Queridos filhos E ontem eu estive celebrando A missa no Pequeno Príncipe Inclusive nos vídeos Nas fotos Que estão no Face Você pode ver que eu praticamente entreguei a todos A Santa Chagas Eu te louvo Senhor Por essa experiência Ao diretor clínico Doutor Donizete Ao doutor Vitor A diretora executiva E de Fortes Ao José Álvaro A Júlia Júnia da Selma Diretora de Enfermagem Mas as religiosas que lá estão Irmã Lourdes Nogueira Irmã Antônia Cavallini Irmã Neuza Claudete Irmã Joana Alexandrino Irmã Marinê Silvia Irmã Maria Eugênia Sempre um motivo de alegria Acompanhe Acompanhe oração os doentes E minha oração A todos os que lá estiveram Voluntários Enfermeiros Médicos Intensivistas Aos familiares Foram momentos fortes Veja no Face Alguns pequenos vídeos Eu quero mandar um abraço Ao meu amigo Padre Maurício Ao Padre Rivael Que estão em Nova Esperança Acompanhando E minha saudação Aos familiares Dos seminaristas Marcos Murara E Rafael Simplício E a todos os sacerdotes Que estejam acompanhando Seminaristas Diáconos Religiosos Religiosas Eu vou para o intervalo Eu volto já Volte comigo Com a leitura orante Da palavra de Deus Voltamos já Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Queridos filhos e filhas Nós vamos para a leitura Orante do Salmo 149 Padre Está terminando Sim E o que vem depois seu padre Será que eu conto Sacristão Provérbios Isso mesmo Provérbios que São maravilhosos Eu tenho certeza Que tanto quanto eu Você vai vibrar Nesta leitura orante De provérbios Eu gostaria de lembrá-los Meus irmãos Isso Então Quinta-feira Não Sexta-feira A programação Hoje Temos daqui a pouco Santa Missa Às 18 horas Nosso grupo de oração Na TV Evangeliza show Vem Estamos terminando o ano Vem Quero lembrar que amanhã Tem missa Com benção com o Santíssimo Ao meio dia E amanhã Nós temos Missa E eu quero fazer a missa amanhã Pela cura Dos males Dos olhos Santa Luzia Eu não consegui ontem Celebrar com a comunidade Então amanhã Dai luz Em nossas vidas Às 18 Adoração Às 19 Missa Às 20 Amanhã Espero você no Santuário Sexta-feira Três horários De missa Com novena Dia 17 Vai sacristão Ah Dia 17 É sábado agora Povo de Deus Missa Por um Natal Solidário Às 13 Horas Abertura Às 14 15 Ao vivo Estúdio C Terço Animação 17 Horas Show Com o Tiaguinho Às 18 Adoração Com o Santíssimo 19 horas Missa presidida Pelo Sr. Arcebispo Dom José Antônio Peruso Às 20 horas Entronização Do Menino Jesus Com Danilo Diba Walter Barreto Wagner Barreto Irmã Ana Paula Queridos filhos e filhas Queridos filhos e filhas Se você quiser saber os horários de missa, Natal, Ano Novo, dá uma olhada no site Mas nós, hoje terminando Nossa Senhora de Guadalupe, amanhã, Novena de Natal Leve-nos, Natal Solidário, um quilo de alimento E você vai ganhar uma vela com uma fitinha da Santa Echagas Para levar até sua casa Uma vela benta Levando a luz do Menino Jesus Ó Noite Santa Filhos e filhas Hoje o Santo Padre e o Papa nomeou Mons Padre Argemiro Azevedo Parco da Paróquia Imaculada Conceição de Maria em Aracatuba Foi nomeado Bispo Da Diocese Vacante de Assis, São Paulo Nossa comunhão com a Diocese de Assis Com Padre Argemiro Azevedo Claretiano Nossa oração Nesse momento De transição e missão Que a Igreja lhe confia Queridos filhos e filhas Vamos à leitura orante Você está gostando da leitura orante? 3, 2, 2, 1, 60, 60 No dígito 2 Escute Sou uma filha de Deus De Oswaldo Cruz, São Paulo Padre Esperei muito tempo Por este Salmo Que o Senhor rezou ontem Dia 12 do 12 de 2016 É o Salmo 147 É uma pérola para a minha vida Meus filhos por 7 anos Envolvidos com drogas E todas as vezes que eu me achava perdida Não tendo solução Pedi a palavra para Jesus E abri a Bíblia Padre Toda vez Abria neste Salmo Neste versículo Ele cura os corações despedaçados Padre Isso se cumpriu Faz 3 anos e meio Que meus filhos se livraram Estão só me trazendo felicidade Padre Ouço pela rádio Adamantina AM Muito obrigada Acompanho todos os dias Toda leitura orante A cada dia A gente aprende alguma coisa Obrigado Padre Que Deus te abençoe Amém Amém minha querida Olha E esse Salmo inclusive Está no Devocionário da Santa Echagas Eu só não vou mostrar o catálogo Porque para mim já está velho Mas você quer ser um representante Da obra Evangelizar Mande um e-mail Vendas.com.br Inclusive lá tem o Devocionário da Santa Echagas E queridos filhos Esse Salmo faz parte do Devocionário Ele cura Os ferimentos E tem as leituras Que nos leva a meditar exatamente sobre isso Filhos queridos e povo amado Bíblia aberta Cartilha de oração Salmo 149 Cantem a Deus Um cântico novo Cantem o seu louvor Na Assembleia dos fiéis Alegre-se Israel com seu Criador Os filhos de Sião Festejem o seu Rei Louvem O seu nome com danças Toquem para ele Cítara E tambor Sim Porque Javé Ama seu povo Enfeita os pobres Com vitória Toca o sino sacristão Por favor Escute Sim Porque Javé ama seu povo Enfeita os pobres Com vitória Com os fiéis Festejem a glória dele E em filas Cantem jubilosos Com exaltações Para Deus Na garganta E nas mãos Espadas De dois gumes Para tomar Vingança Dos povos E aplicar Castigo As nações Para prender Seus reis Com algemas E seus nobres Com grilhões De ferro Cumprir neles A sentença Prescrita É uma honra Para todos Os seus fiéis Aleluia Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém Louvem a Deus Porque Deus Não é um Deus Imparcial Isso mesmo Você não entendeu Errado não Deus Não é Imparcial Deus Não fica em cima Do muro Deus Tomou E toma Partido As vezes A gente quer Não mexe Nesse assunto A igreja Tem que mexer Sim Doa Quem doer Como magistério Como mãe Como instrutora Tem que falar Aquilo que As vezes A grande mídia Não fala Por que? Javé Ama seu povo E enfeita Os pobres Com vitória Tá O evangelho de hoje O cego Enxerga O surdo Ouve E a boa Nova É Anunciada Aos Pobres Eu volto Rezando Volte comigo Para o Marro Música 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 São João da Cruz dizia, as criaturas, escute, toca o sino sacristão, as criaturas. São vestígios das pegadas de Cristo, pelas quais se reconhece sua grandeza, poder e sabedoria. Compreenda que as criaturas não são Deus, mas nos remete a Deus. As criaturas são os vestígios das pegadas de Deus. Por isso, podemos dizer que Jesus se mostra nos pobres. Senhor, eu peço perdão. O Teu Natal se aproxima. O Salmo de hoje nos fala, pelas vezes em que, sabendo que Deus, que Deus, de fato, Deus toma partido. Eu ouvi o clamor do meu povo, disse Deus a Moisés, e desci. Eu escutei o clamor, perdão, Senhor, se estamos surdos ao clamor do Teu povo. Deus não é imparcial. Deus não é imparcial. É só olhar para a manjedoura. E você verá que Deus não fica em cima do muro. Perdão, Senhor, pelas vezes que me acomodo. Você sabe que, ontem, eu tenho que partilhar isso com você. Quando a gente tem um contato forte com uma pessoa enferma, a gente reflete tanto, não é? O clima de Natal é um clima gostoso. Mas ontem, não me causou tristeza ir ao pequeno príncipe ou visitar um doente. Mas eu digo para você... Gente, eu estou desconcentrando. Desculpe. Esmeralda, bom dia. Alô? Alô? Bom dia. Bom dia, padre. Deus abençoe. Amém, abençoe o Senhor também. 26, meu Senhor Jesus Cristo. Padre, eu preciso muito da sua ajuda. Eu moro aqui na Alemanha, eu sou de Munique. Eu sou da família de Oringa. Desculpa, filha. Desculpa, fala de novo. Você é da família... Oringa. Eu moro aqui em Munique, na Alemanha. Estou aqui já há uns 10 anos. Mas é uma família bendita de Deus, mas são um pouco desviados das palavras de Deus. Palavra de Deus, não. Porque eles escutam a palavra de Deus, mas eles não seguem muito a doutrina com Deus. Eles escutam mais com outros deuses. Mas cada um tem que repitar a religião dos outros. Padre, eu quero que o Senhor me ajude a orar por mim, pelo meu esposo. Orar por mim, pelo meu esposo. Porque nós estamos passando por uma fase agora, assim, que essa família é muito de cobiça. Então, são os povos cobiçadores. Que eles cobiçam muito a vida dos outros. Eles que a vida deles não são boas. Essa boa é sempre a do vizinho, que é a melhor. Porque eu aqui vivo muito de oração, muito de escuta a sua rádio. Ouro também, juro com as pessoas. Peço também pelas pessoas. Peço também por mim. E ajuda bastante. Inclusive, eu quero também ser, até com o Senhor também, esse ano que vem, estou indo para o Brasil. Eu quero também ser uma das associadas da Rádio Evangelista Preciso. Amém. Quando eu chegar no Brasil, eu vou fazer esse ponto com Deus. Deixa eu... Eu vivo na Alemanha, mandando para o Senhor a contribuição na sua rádio evangelizar. Porque ajuda bastante a gente aqui na rádio. Padre, então, deixa eu te dizer. Então, eu quero que o Senhor ore por mim. Porque a gente vive aqui um pouco de tribulação. Uma perseguição muito ferrente espiritual. E muita cobiça, muita inveja. Meu irmão é um pouco amostrado, quer ser amostrado. É um homem que se confia demais. Ele não tem, assim, muita opinião própria. Ele vai muito pela cabeça dos outros. Ele vai atrás dos outros, entendeu? Aquilo que o pessoal fala, ele vai. Eu estou dizendo, olha com isso, dê o valor que você tem. A sua família, a sua casa, olha o que você tem. Inclusive, ele agora está passando, a gente está passando agora por uma fase. Que o irmão dele está prestes de falecer. Não tem dia nem hora. Está esperando a sua notícia. O médico já disse que ele não está mais respirando. Está sempre respirando bem pouco. Está sem, já, só o colher, a pressa, assim, paralisou. Só está falando, somente, só o coração disparar. Não tem dia nem hora. Já fez de tudo, já oraram, já pediram tudo. Eu anotei aqui. Mas não teve jeito, porque eles mexeram com uma linha muito pesada. E hoje são as consequências que eles pegaram. Esmeralda, Esmeralda. Há quanto tempo você está na Alemanha, em Munique? Eu estou em Munique, estou há dez anos já aqui, padre. Dez anos. Você é casada há quanto tempo? Eu estou casada aqui com o meu marido, com o meu esposo, já estou há oito anos. O ano que vem fazer hoje. Aí você disse que se usou palavras cobiça, perturbação, se confia demais. Inveja. E você disse que foram por um caminho, enveredaram por um caminho, que outros deuses. Isso. Porque é uma família assim, que eles têm fé em Deus. Eles escutam as palavras de Deus, mas eles vivem muito pegados com... Entendi. Como se chama? Eles vivem pegados com outros deuses. Tá bom. Entendeu? Com outros deuses. A gente também tem o que respeitar as pessoas, mas é como eu disse. Ela me chamou para essa área, eu digo, não, não vou não. Só que a minha é muito pesada e eu não quero não. Eu respeito a sua religião e também quero viver na minha. Fazer o mal e não quero não. Filho, acolho. Meu abraço a todos os brasileiros que acompanham. Seja muito bem-vinda de volta quando vier passear para o Brasil. Estarei levando no altar do Senhor hoje e nas próximas celebrações, Esmeralda. Meu abraço a todos os brasileiros fora do Brasil. Em particular, hoje falando com a Esmeralda de Munique. Hoje o Salvador Moraes está completando 98 anos de vida de dois vizinhos pela Rádio Educadora. Quero lembrar hoje de São João da Cruz e às 16 horas depois do texto da Santa Enxagas, você vai poder assistir a história de São João da Cruz. Graças a Deus e digo obrigado por você ser associado. São José Providenciai, São José Providenciai, indique novos associados. Porque um filme como esse, você não vai ver numa sessão da tarde, você não vai ver num outro canal. Você vai ver num canal católico como o nosso. Cada exibição tem alto custo, mas vale a pena. Tanto que nós temos o Cine Luz. Por isso, ajude-nos a manter essa rede de rádio, eu diria, e televisão. Indique novos associados. Lembrando que logo depois desse programa, você vai ver a segunda parte da Missão Especial Angola. Padre em Missão Especial Angola. Uma entrevista com o arcebispo de Luanda, Dom Filomeno. Queridos filhos, escute esse testemunho. A sua benção, Padre Reginaldo. Sou Rosineia de Goiânia e escuto o seu programa através da internet. E hoje quero testemunhar uma graça recebida para minha mãe, Júlia, de Patos de Minas. Ela é diabética, Padre. E os médicos disseram que seus olhos estavam comprometidos pela doença. Em meio a tantas orações, através da hora da misericórdia, Deus a deu livramento, comprovado pelos médicos, na última sexta-feira. Obrigada, meu Deus, e Santa Luzia. Graça alcançada, graça testemunhada. Amém. E eu faço também um apelo aqui, ó. Jesus, permite que teus anjos curem meu tio, padrinho José Dantas, de um câncer. Maria de Serra Atalhada. Que Deus abençoe. Eu volto já, nono dia da novena. Volte comigo. Muitas graças alcançadas. Eu recebi uma grande... Queridos filhos, parabéns hoje, Rádio Rondônia AM 1030. Ariquemes Rondônia. Rádio Difusora AM 850 Formiga, Minas Gerais. Rádio Jornal AM 570. São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso. Queridos filhos e filhas. São João da Cruz é doutor da igreja. Ele... Tinha até um apelido que Santa Tereza da Ávila o chamava. Seu pequeno Sêneca. Brincava amavelmente Santa Tereza que lhe era muito próximo. Foram reformadores. Porque ele era de baixa estatura. Brincava chamando de meio homem. Mas era grandioso na alma. Falava de Deus com tanta propriedade. Verdadeiro mestre da vida espiritual, São João da Cruz. Ele, com 25 anos, mostrou o teu grande coragem. Passou a ser chamado João da Cruz. E pôs a mão na reforma. São João da Cruz sofreu muito. Foi difamado. Sofreu maus tratos físicos. Foi até preso por oito meses. No cárcere de Toledo. Na Espanha. Escreveu vários textos e poesias. Noite Escura da Alma. Uma poesia lindíssima. Subida do Carmelo. Cântico espiritual. Morreu muito cedo. 49 anos. Mas... É um dos maiores poetas. Dos maiores... Doutores da espiritualidade que a igreja já teve. O homem que nos ensinou a procurar o nada. Abrir mão de tudo para chegar no nada. E quando chegarmos no nada. Nos apegos materiais. O nada. Nas nossas próprias vaidades. O nada. Encontraremos tudo. Deus. Nossa Senhora de Guadalupe. rogai por nós. Inclusive na igreja hoje, você acompanha ao vivo. Nono dia da novena, com a bênção das rosas. Nono dia. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Ó Padroeira das Américas. Tu és nossa mãe compassiva. Curai nossas penas. Nossas misérias e dores. Acolhei-nos no aconchego do teu manto. Escutai, mãe. A nossa prece. Coloque a sua prece diante do Senhor. Amparai os doentes e desempregados. Depois se dê uma olhada. No site padrereginaldomanzotti.org.br E eu não faço isso por sensacionalismo, mas a experiência da dor até da inutilidade ontem visitando o pequeno príncipe da fragilidade nos toca muito. Posso te dar um conselho? Você vai dizer, padre, eu tenho tanta... Eu também tenho. Eu garanto pra vocês. Ontem, a hora que eu deitei na cama você não tem noção que alívio. Que dia cumprido, gente. Que dia cumprido. A hora que eu deitei eu falei assim eu não acredito que eu consegui deitar. Mas o que eu quero dizer pra você você deve ter muita coisa também. Imagino que você tem muitas atividades. Posso fazer uma proposta? antes do Natal antes do dia 25 vá visitar um hospital ou vai no asilo ou vai numa creche posso fazer essa sugestão? Gente, 15 minutos vai lá padres, não deixe entrar no hospital fica na porta fica ali queria que você fosse num não precisa fazer grande desculpa mas eu tenho que levar não ó vai lá leva uma forma de bolo de nega maluca leva um sei lá alguma coisinha faz um pão leva lá pra alguém antes do Natal daqui semana que vem já é Natal ontem eu deitei cansado confesso pra você com dor nas pernas mas um cansaço assim que mas o meu coração angustiado de pensar fui lá rezei vim embora e continua nossa senhora de Guadalupe guardai nossos lares guardai-nos de todos os males o senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoai a água a roupa dos enfermos as fotos de família ainda hoje é nono dia até meia noite é nono dia de nossa senhora de Guadalupe em nome do pai do filho do espírito santo amém evangelizar é preciso se acaso eu caí não me deixe desistir me ajude a levar a minha cruz oh santa amém 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 Legenda Adriana Zanotto